Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. O reforço da proteção da liberdade e autodeterminação sexual de menores tem vindo desde há muitos anos a ser assumido como uma missão central do Estado, do aparelho judiciário, das forças de segurança, mas não dispensa uma atualização permanente do quadro normativo aplicável. Não dispensa a intervenção da lei penal, não dispensa a cooperação internacional, não dispensa que tenhamos em conta boas práticas comparadas e com provas dadas e que melhoram a capacidade de resposta. Também não dispensa a conformidade constitucional das opções tomadas, que é uma matéria que não é irrelevante. E nesse sentido, perante a Convenção de Lanzarote, da qual o Estado português é subscritora e perante também a Directiva 2011-93 da União Europeia, que já recupera e atualiza uma anterior decisão quadro, foram dirigidas um conjunto de recomendações ao Estado português pelo comitê que acompanha a execução da Convenção de Lanzarote no sentido da necessidade de algumas melhorias da legislação em vigor, fazendo o caminho, ou melhor, continuando a fazer o caminho, iniciado em 2007 pela revisão do Código Penal, mas que tem prosseguido ao longo dos últimos anos no sentido de ser avaliado e melhorado. Assim sendo, o que hoje propomos é um conjunto de alterações em sede do Código Penal e também de legislação sobre a utilização da internet com vista a alcançar estes fins. Em primeiro lugar, um alargamento da jurisdição penal, de forma a que a jurisdição do Estado português também abranja crimes praticados contra menores no estrangeiro, alargando a capacidade de punibilidade dos factos em presença. A ampliação da responsabilidade penal das pessoas coletivas, também para abrangerem os crimes de aliciamento de menores para fins sexuais. Uma revisão do crime de abuso sexual de menores dependentes, de forma a reconfigurá-lo e abarcar mais situações de vulnerabilidade do que aquelas que atualmente estão previstas. Dar caráter público ao crime de atos sexuais com adolescentes e ainda densificar o conceito do tipo que está presente no crime de pornografia de menores, de forma a abranger todas as condutas que hoje claramente são também objeto, ou devem ser objeto de repressão e de prevenção. Desta forma, e acrescentando um novo tipo penal, o de organização de viagens para fins de turismo sexual, compagina-se aquilo que são recomendações da Convenção de Lanzarote com a nossa ordem jurídica. Por outro lado, também, a nível dos crimes praticados através do sistema informático, é importante ter presente que é necessária a introdução de novos deveres de informação, de deveres de bloqueio automático e alguns sites, obviamente, validados imediatamente num prazo curtíssimo por autoridade judiciária, também para garantir que a liberdade de expressão é cautelada nas situações em que ela não corresponde à prática destes ilícitos, e também através da elaboração de listas que permitam fazer uma detenção mais célula. Aguardamos ainda a vários parceiros das entidades a quem foram pedidos, e já estas pistas nos foram também apontadas no parceiro ontem aprovado na 1ª Comissão, mas pelo menos já sabemos que há algumas coisas que teremos que melhorar na especialidade, nomeadamente alguns dos conceitos do Decreto-Lei 7 de 2004, que precisam de ser apurados e clarificados, e mesmo a matéria de organização de viagens para fins de turismo sexual, também para garantir a sua conformidade constitucional, é importante que possa ser revisitado para garantir que as condutas que ali se punem, efetivamente, são feitas de forma conforme à Constituição. Penso que todos os grupos parlamentares e partidos estão de acordo com os fins, e acho também que é este o caminho para assegurar construtivamente uma lei que acautele melhor a proteção dos menores, que todos estaremos seguramente inspirados no debate que se terá que seguir em 7 de especialidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.